Hoje nós vamos ver mais alguns que fizeram L e depois perderam todos os clientes, começando com esse mecânico aí, ó. Coitado dos Sheik, nem sabe o que tão fazendo, né? Só que isso não ficou assim, os clientes dele reconheceram e aí começou aqueles recados que a gente conhece aqui no canal, que vocês gostam tanto, né? Que tão copiando pra caramba. Lamento muito, gostava muito das suas ferramentas. Eu tenho ferramenta sua aqui, tá? Que eu utilizo na mecânica, não vou jogar fora porque eu valorizo o meu dinheiro. Cheers to the football! Mais novas compras eu não faço, tá? Não compro mais nem uma agulha na tua loja. Olá pessoas! Então vocês gostaram de ver pessoas que fizeram L chorando após perder os clientes? É, eu postei alguns vídeos aí, ó. O pessoal gostou pra caramba, então vamos ver mais, né? É, parece que vocês gostaram pra caramba, né? Olha quanta visualização em tempo real, comentário a todo segundo. Ah, quem dera se cada um desse um real pra contribuir com esse tipo de criação de conteúdo, mas vamos lá, né? Então tá, né? Então eu vou ter que revelar hoje pra vocês a minha fonte de informação aqui, ó. O baú, onde eu pego todas as informações. Aqui tem a lista aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais pessoas que fizeram L e se deram mal, hein? E por aí vai, ó. É só pancado, ó. Lula sincerão, Lula se achando Deus. Vídeo 13 é o melhor de todos. É, é só vir aqui na playlist do canal, ó. Você clica aí no canal, ó. E aí vai aqui em playlists, ó. Só que cuidado que eu tenho outros assuntos aqui, não passa na Globo, né? Bom, então vamos lá. O último vídeo aqui, da minha fonte. Ah, aqui, ó. O chatan... O Vic Bonilha, esse foi o primeiro a se dar mal, né? É, rapaz. O Vic Vanilha, esse foi o primeiro a lacrar e se ferrar, né? Estamos com você, Nove Dedos. Estamos com você. Todo o pessoal da magia, do magia, não sei o quê, toda a podridão do inferno. Aí o Lula, não, não posso deixar a minha imagem sujar. Derruba o canal do cara. Milhões de visualização, perdeu tudo, tudo, tudo. Meu Deus, eu tô falando isso e eu posso perder meu canal também, né? Pô, pessoal, segue depois lá no Insta, tá? Aldo Borges TV. Eu não vou deixar link porque as pessoas não podem sair do YouTube. Vão continuar aqui no YouTube. Mas depois segue lá, rapidinho, ó. Aldo Borges TV. E esse aqui foi o primeiro. Eu vou deixar o link completo do vídeo embaixo, quem quer ver, né? Ele todo felizão. Vamos lá, faz o L, faz o L. E depois... Perdeu o canal. E foi rejeitado, né? Impedido de falar pelo partido que ele escolheu. Que coisa bonita, Vicky. Você é burro, cara? Que loucura. Que coisa absurda. E esse foi o primeiro, hein? No vídeo aqui, da minha fonte... Tá, esse aqui a gente já viu no vídeo passado. Ó, esse aqui é novo. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos de volta aqui com o Balanço Geral. E pra você que está achando que as coisas, né, vão ser tudo mil maravilhas a partir do ano que vem. Preste atenção no que acabou de sair, tá? Mudanças à vista. O que o governo Lula pretende fazer de mais imediato. Primeira coisa, aprovar PEC para furar teto de gás. Ou seja, vai poder ultrapassar o que tá... Ih, rapaz, tá louco. É só notícia boa. Por que que pode ultrapassar? Você já sabe, eu não preciso dizer, né? Por causa da corrupção. Ampliar gastos com a lei Rouanet. A lei que libera dinheiro para artista. É, que foi cortada. Por quê? Porque teve um monte de artista que apoiou ele querendo dinheiro. Corrupção. Criar mais 13 novos ministérios. Pra que isso? Inchar a máquina pública. Mais despesa pro nosso país. Que não há dinheiro pra manter todos os benefícios. Mas, o que foi prometido pela campanha de Luiz Inácio da Silva. O valor médio do Auxílio Brasil, que está no orçamento do ano que vem, é de 405 reais. Agora, você imagina no pobre que votou pensando que ia ser beneficiado, rapaz. Meu Deus. Trocar o comando das Forças Armadas. Pra que que ele quer trocar todo o comando das Forças Armadas? Pra ter o exército ao seu lado. Igual o Venezuela fez. E as pessoas estão achando que não vai acontecer nada. Não luta hoje não com o seu país. Não luta não. Deixa as coisas acontecerem. Não vai pras ruas. Não se manifesta, não. Pra você ver. Amanhã vai ser tarde. Amanhã vai ser tarde. Pergasse com a lei Rouanet. A lei que libera dinheiro pra artista. É. Que foi cortada. Por quê? Porque teve um monte de artista que apoiou ele querendo dinheiro. Corrupção. Cadê o pessoal se dando mal? Rapaz. Olha só. Esse blog Verdade Urgente aqui. O canal também. É muito bom. Aqui é os bandidos comemorando. Só eles agora podem ter a... Imagina um cara que se diz cristão, que votou na esquerda e depois vê o bandido falando, comemorando. Ih, hu, agora só nós vamos poder ter a... Não de bem, não vai poder mais ter a... Esse eu acho que foi o segundo que se ferrou, né? Esse foi o segundo tipo de pessoa que fez o L e se ferrou, né? Não adianta ser o dono de bolsonarista querer ficar parando fazer manifestação, não. Se nós pegar, nós vai meter ele a porrada. Vai ver, não. Vai dar só pauladão no corpo. Quem estiver com bandeira do Brasil aí falando aí que é Bolsonaro, porque nós também é brasileiro, pô. É o seguinte, vocês estão manifestando aí pelo Bolsonaro, vocês não pensaram em nada, não? Se, caso vocês continuarem com a manifestação e querer tirar o... Se eu não entrar, aí quem vai para as ruas é nós. Já conversei com a galera do PT. Ih, rapaz, pensa. Pensa o cara que votou achando que ia ser melhor para a segurança e tal, ouvindo um negócio desse. Aqui, ó, o Verdade Urgente tá até dividindo em séries, ó. O Dementi, capítulo 2. A revolta dos clientes caminhoneiros trabalhadores. Eu venho aqui reivindicar essa situação que o filho do Kido... Alô, Kido, tem um filho, a tua filha fizeram botar boneca, camiseta do Lolo e sai festejando. Parabéns pra vocês, porque os caminhoneiros que são caminhoneiros, que luto que são... Ih, rapaz, o bicho vai pegar. Olha isso aí que vai longe ainda. Eu acho que o terceiro tipo de pessoa que se ferrou é aquela que votou no Lula achando que ele vai ajudar pobre. Aí, quando vê, já tem taxação de PIX, taxação... Um monte de coisa nova. O auxílio de 600 já vai ser reduzido pra 400, né? O Vale Gás já desceu de 120, já vai descer pra 40, né? Faz um L, faz um coração grandão. Faz um L, faz um L de ladrão. Faz um L, faz um coração grandão. Faz um L, faz um L de ladrão. Ihuuu! Eu adoro esse canal ali, o Verdade Urgente. Depois segue lá o Verdade Urgente e segue também no Instagram, eu, Aldo Borges TV. Se esse canal aqui, se for, né? A gente faz outro e brinca de novo. Aí, hater petista, dica do dia. Pergunta pro Google aonde nasceu o ladrão. Pra você que se ofende com quem chama o Nine de ladrão. Depois do resultado, você faz o L e comenta aqui. Se preparem, se preparem, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha. Aqui, 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 vocês vão comer amaguete. O projeto que é incidir sobre o encarceramento em massa, ou seja, tem muita gente presa só pra cortar um bagulhado e isso é injusto. Isso é muito... É isso aqui, olha! O último vídeo aqui da minha fonte é sobre problema nessas máquinas aí, né? Eletrônicas. A gente não vai mostrar isso porque o nosso amigo aqui, ó, já perdeu o canal. Teve que começar de novo. Depois se inscreve lá, ó. É o Verdade Urgente, tá? Foi falar umas verdades, perdeu o canal. Tá começando tudo de novo. Depois dá um pulinho lá. Mas vambora, vamos... Esse não pode mostrar. Esse não pode mostrar. Vamos seguindo aqui na nossa fonte braba aqui. Minissérie Gestão Petista. Ah! Será que na época do PT o preço era mais baixo mesmo? Olha, alguém fez as contas aqui, hein? Mas não vamos mostrar isso não. Vamos ver os lacradores aqui. Olha, aqui tem o pessoal da Polícia Rodoviária Federal mandando... Manifestantes, tá? Só que, poxa, também não dá pra mostrar aqui. A maioria aqui das coisas, ó, não dá pra mostrar mais. Porque aqui o meu canal segue as regras de monetização do YouTube, né? Esse carinha aqui foi o que desmonetizou meu vídeo passado. Esse aqui é melhor não também. Igreja Evangélica, pentei encostar o Jesus... Ah, é! Agora o Lula tem que criar a própria igreja. Cristão pode ser comunista, socialista... Ah, isso aqui é bom pra esfregar na cara de petista também. Dez tipos de seguidores. Ah, esse aqui é legal. É, tá. Isso aqui eu não vou poder mostrar, não. Depois vocês olham lá no Verdade Urgente, se quiser, que tem muita coisa lá, mas é... Eu vou evitar algumas coisas aqui por causa das políticas de monetização. Agora é o pessoal da Globo, ó, saindo de longe das manifestações e gravando. Gravando onde não tem ninguém. Aqui, ó, filmando onde não tem f... nenhuma, pra depois falar mentira. Aí, filmando... É, mas isso aí todo mundo já sabe, né? Pior é que a Record fez a mesma coisa também. Pessoal, a vitória é nossa. Bom, tem muito mais gente se dando mal aí, ó, nos vídeos passados do canal, ó. É só clicar aí no canal, vem vídeos, ó. Pessoal que fez o L, perdeu emprego, perdeu cliente, ó. Comércio vazio. Mas eu acho que vocês já viram. Vou deixar aí umas sugestões aí no final da tela. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!